E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é ok, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando. E me siga nas minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. Então bora para o vídeo. Então vamos lá galera. E a música que eu vou estar ensinando vai ser Não Adeus Maior. E os acordes que vamos estar utilizando vai ser o Sol Maior, que vai ser assim. O Dó Maior, que vai ser assim. O Mi Menor, que vai ser assim. Dois dedinhos, que é bem fácil. O Si Menor, que é um acorde com pestana, que todo mundo tem dificuldade. Ao invés da gente montar ele desse jeito com pestana, a gente vai tirar a pestana e deixar apenas esse dedo 1 aqui. Então vai ficar desse jeito. Então vai ficar dedo 1 aqui, dedo 3, dedo 4 e dedo 2. Não precisa baixar para fazer a pestana. Basta erguer e tocar dessa forma aqui. Que vai ficar mais fácil para vocês tocar. Na verdade a gente vai estar utilizando esse Si Menor porque ele não vai ter pestana. Para simplificar. Tudo bem? E aí vai ter também um Si Maior, que vai ser também uma pestana. A gente vai fazer 3 dedos aqui e tocar 1 dedo lá embaixo. Ao invés de usar pestana aqui, a gente vai fazer 3 dedos aqui e 1 dedo aqui. Isso também é um Si Maior. Isso é a pestana para facilitar, simplificar. Então, recapitulando, vai ter Sol Maior, Dó Maior, Ré Maior, Mi Menor, Si Menor sem pestana e o Si Maior que também vai ser sem pestana. Vai ser desse jeito. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser duas para baixo, duas para cima, duas para baixo e uma para cima. Então vai ficar duas para baixo, duas para cima, duas para baixo e uma para cima. Duas para baixo, duas para cima, duas para baixo e uma para cima. Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Tudo bem? Então vamos para a música Um, dois, três, quatro Mão adeus Dó, maior Ré Não há Deus Sol melhor Mi menor Não há Deus Dó tão grande Ré Como o nosso Sol se o Deus Si menor Sem pestana Criou o céu Mi menor Criou a terra Si menor Sem pestana Criou o sol Mi menor E as estrelas Dó Tudo ré Ele fez Dó Tudo criou Ré Dó Tudo formou Ré Dó Ré Para o seu Sol Louvor Dó Ré Para o seu Sol Louvor Dó Ré Para o seu Si Mi menor Ré Para o seu Dó Ré Para o seu Sol Louvor Ré Dó Dó Então é isso galera E para continuar a música Basta repetir tudo da mesma forma Então é isso galera Espero que tenham gostado Curta e compartilhe esse vídeo E até a próxima Valeu Tchau